Quando vou receber o meu dinheiro? Os testadores são pagos duas vezes por mês, no 15º dia útil e no último dia de cada mês, ou seja, os meus alunos recebem dia 15 ou dia 30 ou 31. Seu 15º dia útil do mês cair no final de semana, igualmente agora que caiu no sábado, os meus alunos estão recebendo hoje da maior empresa que trabalha com testagens de aplicativos e sites. Eu vou abrir aqui o meu grupo VIP dos alunos e você que fica procurando oportunidades no YouTube, você vai ficar chocado com as provas dos pagamentos, dos ganhos dos meus alunos. Dá uma olhada, Tatiane, o segundo pagamento que ela recebe, R$ 78,99. Carla, totalmente empenhada, R$ 76,43. O Donai, um dos maiores alunos e um dos maiores testadores que nós temos dentro do meu curso, hackeando aí o teste, R$ 889. Com a conversão, ele deve ter ganho ali entre R$ 167 a R$ 168, apenas por testar sites e aplicativos com a minha técnica. Para que você conquiste o seu espaço, dentro destas oportunidades apresentadas aqui no meu canal ou em qualquer outro canal do nicho de ganhar dinheiro, você precisa ser mais capacitado tecnicamente do que as outras pessoas. O mercado digital, ele ficou viciado em conteúdos ruins. A proposta dos compartilhamentos dos grandes canais é tudo baseado em golpe, gente. Olha a quantidade de curso. Cursos que fogem totalmente do bom senso. Curso que foge totalmente da nossa realidade. Olha o caso desse vovô que está despejando aí propagandas no YouTube, aonde ele fala que é possível comprar uma Ferrari em 10 meses usando um celular para trabalhar no mercado financeiro. Bem, é o seguinte. Dá uma olhada nesse resultado. Senhora Eliane entrou em contato comigo em fevereiro. E se você pensa que este foi o único pagamento dela, você está muito enganado. Eu acredito que a senhora Eliane, até aqui, com este pagamento do dia 15 que caiu no dia 17, ela já deve ter ultrapassado ali a casa dos R$ 9.000, beirando R$ 10.000 em ganhos. E ela, com toda certeza, recebe em média de R$ 2.500 a R$ 3.000 ao mês. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, me chama no suporte. Eu sou um dos únicos canais do YouTube com suporte gratuito para que você tire todas as suas dúvidas. O link está aqui na descrição deste vídeo. E se você faz parte de algum grupo do Telegram deste canal que você gosta, só que este grupo é fechado, eu sou o único canal do YouTube do nicho de ganhar dinheiro que tem um grupo aberto no Telegram. Lá, existem pessoas mais capacitadas tecnicamente que, com toda certeza, vai te recepcionar positivamente e vai lhe ajudar. Nós pegamos em sua mão para mostrar o que, de fato, funciona aqui no YouTube. Vem fazer parte do maior grupo com resultados, resultados de verdade, de todas as oportunidades apresentadas aqui no meu canal. Bora lá! As pessoas que procuram por oportunidades no YouTube, elas não estão dispostas a pensar. Olha o caso da proposta do jovem rico, tá aí. Isso não foi montagem. Ganhe mil por hora via Pix com aplicativo. Você sabe a quantidade de horas em 30 dias? 720 horas, vezes mil reais, que o jovem rico afirma ganhar, você vai ganhar 720 mil reais por mês. Agora, como que você se propõe a ficar conectado num canal desse, que foge totalmente da insanidade? Já tá extrapolado. Tá chato isso daqui. Isso aqui tá chato. E não é somente o jovem rico que cria aquelas campanhas de marketing agressivo. Ou você aí, do outro lado, você vai comprar o curso dele e você vai acreditar que você vai ganhar 720 mil reais por mês. Olha a insanidade desse rapaz colocando notas de 100 reais na orelha, no pescoço, dentro da calça, pra forçar as pessoas desinteligentes e as pessoas gananciosas a acreditar nisso daqui. Olha o vovô rico. Olha a proposta desse outro curso que fala que você vai ganhar 134 mil reais em uma semana. Agora, quando chega um homem, porque eu, 45 anos de idade, eu sei que eu sou um pouquinho grosso no repasso das informações, com uma proposta que não vai fazer você apenas ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro vai ser consequência da técnica que eu criei, gente. Será que depois de você visualizar tantos comprovantes de pagamentos, de pessoas que pensavam parecido a você, hoje essas pessoas, elas estão ganhando dinheiro. Todo mês, duas vezes por mês, nós recebemos pagamento dessa empresa. Parem de acreditar na ostentação mostrada por esses influenciadores. Vocês precisam ter a mente blindada. O enganar no YouTube virou profissão. O enganar no YouTube virou profissão porque estes influenciadores que extrapolam o bom senso, eles sabem que grande parte do público que procura oportunidades no YouTube são pessoas carentes, pessoas semi-analfabetas, pessoas semi-analfabetas, pessoas gananciosas. Existe um novo nicho. O nicho das pessoas desesperadas. O nicho das pessoas que não têm vontade de pensar. Não têm vontade de pegar uma calculadora para ver se realmente esta proposta desse jovem rico é real. 720 horas, mil reais por hora, 30 dias, é só você fazer a conta. E aí, em quem você vai acreditar? Numa proposta que extrapola a realidade? Ou na proposta que você está visualizando aqui? Aí é com você. Aonde está o seu bom senso? Você procura por ostentação? Você procura por facilidade? Ou você procura uma realocação no mercado digital? A lógica do mercado digital para trabalhar na internet ela se assemelha muito com o mercado tradicional de carteira assinada CLT, gente. Por exemplo, você está desempregado e você enviou vários currículos na semana passada. E hoje uma empresa entra em contato com você para que você faça um teste. No momento que você chega na porta da empresa, você constata que você não é a única pessoa a disputar a mesma vaga técnica que você tem. Você passa por um funil, você passa por testes. E se você conseguir a vaga mediante as centenas de milhares de pessoas, significa que você estava mais preparado tecnicamente do que as outras pessoas. Aí você começa a trabalhar amanhã. Só que você precisa colocar na sua cabeça que na mesma função que você entrou, que você ganhou das outras pessoas, dentro da empresa já tem milhares de pessoas desempenhando o mesmo papel que você está desempenhando agora. E você acha que você sendo novo na empresa, você vai receber aumento? Você vai ganhar promoção nos primeiros dias? Você precisa ralar, você precisa mostrar o seu valor um dia de cada vez durante um, dois, três anos para que você seja percebido ou pelo supervisor ou pelo dono da empresa. Se você espera uma promoção nesta linha do tempo, e as outras pessoas que chegaram há semanas, há meses, algumas há anos na sua frente? Você acha que você vai passar por cima de toda uma cadeia de meritocracia? A internet parte do mesmo princípio. Mas esse conceito, ele não é aceito pelas pessoas que procuram oportunidades no YouTube. Elas não aceitam entender que o processo de ganhar dinheiro de verdade na internet parte do mesmo princípio. Você acha que você vai conhecer a empresa e o teste hoje, uma grande empresa internacional que trabalha para as outras corporações internacionais de renome? Grande parte dessas corporações é reconhecida por você. Você não usa o Instagram? Você não usa o WhatsApp? Você não usa o Facebook? Você não usa o próprio Google para pesquisar? Você não usa o YouTube para procurar renda extra? Ou qualquer outro tipo de assunto? Nós, testadores da empresa e o teste, nós testamos todas essas ferramentas que você tem dentro do seu celular. E se você entender das técnicas abordadas pela empresa e o teste, você vai conseguir até mesmo tirar um certificado internacional. Você vai criar uma profissão disputada a tapas pelas empresas de tecnologia. Olha o resultado das pessoas que compraram o meu curso, hackeando aí o teste, gente. Evolução de conhecimento, evolução de ganhos. Elas entenderam o processo. Elas entenderam este processo do mercado tradicional de carteira assinada e trouxeram para dentro do mercado digital. E tudo começou a fazer muito sentido para elas. Elas também ficavam incessantemente procurando conteúdos em outros canais. E 100% dos meus alunos do meu curso, hackeando aí o teste, eles me falaram, Rodrigo, como que eu estava cego, como que eu estava cega, como que eu pude acreditar naquele curso que eu comprei, aonde o menino jovial, bonitinho, falou para mim que era possível ganhar 800 reais em 60 segundos. Aonde eu estava com a cabeça, cara. Mas aí eu vou ministrando, o meu curso, hackeando aí o teste, ele não tem somente cadastro e aplicativo. Eu ensino engenharia reversa na psicologia. Não adianta ficar tentando procurar conteúdo no YouTube e você não estar preparado mentalmente para ir de frente com as oportunidades. Eu sei que grande parte de vocês aí do outro lado estão necessitados financeiramente. E quando você tem preocupação na sua mente, você não vai conseguir visualizar uma oportunidade válida, igual em o teste, e vai desempenhar com sucesso. Você precisa ter a mente blindada, você precisa ter a sua mente descansada para o campo de batalha. Esse tipo de proposta de ensinamento, esse tipo de proposta de trabalho, você não encontra aqui no YouTube. Você não encontra o aprendizado necessário para pegar as oportunidades, não somente da empresa do teste, mas qualquer oportunidade que você se esbarre nos canais do YouTube, é fazer com excelência. Vocês não podem entrar dentro dessas oportunidades, aplicativos para ganhar dinheiro, sites para ganhar dinheiro em casa, de qualquer jeito. Ou qualquer jeito, não vai colocar dinheiro no seu bolso. As pessoas do meu curso, Hackeando Aí o Teste, elas entenderam isso, gente. Nós temos pessoas que começaram a um ano atrás e recebeu 50 centavos de dólares. Não chegava nem a 1,80. Hoje, essas mesmas pessoas estão ganhando essa quantidade de dinheiro. Tá aí, ó. Eu não pedi para que ninguém criasse comprovante de pagamento, gente. Eu não peço para as pessoas me abençoar pelo fato da empresa do teste ter pago 2 mil reais. Mil reais. E nós recebemos dia 15, dia 30. Se você entender a proposta da empresa do teste, você vai se tornar um testador certificado internacionalmente. De novo, você vai ser disputado a tapas pelas maiores empresas de tecnologia. Mas para que isto aconteça, primeiro você precisa acreditar no seu potencial. Segundo, você precisa acreditar na proposta da empresa e o teste. E depois, se você quiser, você acredita no Rodrigão aqui. Eu falo, não precisa comprar meu curso para ganhar dinheiro na empresa e o teste. A própria empresa e o teste, ela tem uma sequência incrível de 27 vídeos que te prepara para o mercado de trabalho digital. Que é um dos maiores mercados mais rentáveis. E se você estiver bem posicionado, se você tiver muito conhecimento, igualmente os meus alunos, você vai receber os maiores projetos. Os maiores projetos vai te proporcionar os maiores salários. Eu estou aqui para falar para vocês. Eu estou aqui para fazer a famosa desintoxicação digital. Você precisa se desvencilhar de tudo que você consumiu, de desserviço, de pouco valor por aí. Porque quando você entrar no meu canal e começar a consumir, você vai tomar um choque de realidade. Eu falo que o processo para aprender é entre 3 a 6 meses. Como que a pessoa que está necessitada financeiramente vai ter tanto tempo para esperar? Elas desistem. Elas se desescrevem. Elas falam que o meu conteúdo é muito longo, que não tem valor. Não tem valor porque a proposta é trabalho e tempo de aprendizado que deve ser respeitado. Quem respeita está colocando muito dinheiro para dentro do bolso.